A DAPA é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e a nossa função é garantir a saúde coletiva de todo o país, que é a fiscalização do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem animal. O grande problema é o trânsito irregular de animais e de produtos de origem animal, que caracteriza uma clandestinidade. Hoje a gente apreendeu 50 kg de salame, 4 kg de costela suína, 2 kg de torresmo e 18 dúzias de ovos, todos eles clandestinos, ou seja, o consumidor ia ter acesso a isso sem que esse produto foi devidamente inspecionado. Basta o produtor direcionar a parte da defesa agropecuária para poder transportar esses produtos de origem animal com a certificação de inspeção sanitária, a nota fiscal ou, se for animal, com a guia de transporte animal, que é tirado da nossa unidade mesmo. Não tem custo nenhum, é uma garantia que o animal está saindo de uma origem e indo para um destino, todos eles dentro das normas sanitárias e automaticamente a gente consegue ter uma rastreabilidade de todos esses alimentos.